Olá amigos, aqui é Claron Darilho, trazendo notícias que você não vai ver na maioria dos sites brasileiros e descobri uma coisa, um jogo novo, que a gente vai fazer um react rápido aqui o nome do jogo é Legacy of Steel and Sorcery, do Notorious Studio e o Notorious Studio é fundado pelos devs antigos da Blizzard e foi um grupo que está criando um pouco de coisa com... a Kotaku, porque eles são desenvolvedores antigos do antigo World of Warcraft e eles saíram do World of Warcraft há muito tempo, junto com o Grãos e etc e montaram uma empresa e estão desenvolvendo e a Kotaku reclama lá que a única pessoa, mulher staffer, que é trabalhadora dentro do estúdio é um cachorro ou seja, basicamente, o que a SAV fala, é criativo e basicamente é uma empresa de games só de nerdolas, só de nerds e aqui eles vão lançar esse game aqui agora, que é um game online, é PVP e é chamado Legacy of Steel and Sorcery vamos ver aqui, vamos lá tem uma vibe de World of Warcraft né oh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem fama, né? Tem carreira. Podem fazer um grande jogo aí pra gente. Bem, por hoje é só. A gente se vê outro dia.